O Bande de casqueta apresenta com vocês, com vocês, Zé Ásio Japa! O Bande de casqueta apresenta com vocês, com vocês, com vocês, Zé Ásio Japa! Vai, sarra, poupa, noca, sarra, 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 dançosa E voa, puxa a pantalha Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Fica solteiro, bota a mão pra cima, ei Vai, vai, vou pegar a balança Se segura, já vai É a pique, é a pique, é a pique Ó, Lúcio, tamo junto, a você das gatas Vai, vem, 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 alô Vai, vem, vem, tudo bem contigo Só ninguém vai te avisar Quem não vai, quem não vai, quem não vai Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Cadê o brito das gostosas? Vai, vai, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sarra, perma louca, sarra, sarra Vou comer na rapa, lança minhas pernas Segura a chapa Sarra, perma louca, sarra, sarra, sua gostosa Empurra que hoje a própria área Vai, posso te empurrar, posso, posso te empurrar Posso te empurrar, posso Posso te empurrar, posso, posso te empurrar Aí, ó O ponte tá aí Você vai rever A cuela, o japa tá aqui O ponte tá aí Você vai rever A cuela, o japa tá aqui Aí, gostosas, vai Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Ela flexiona, tchaca Flexiona Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Perversos e levantantes Ela vem por cima, toda arregada Ela goste da pravesa Ela vem por cima Nossa, saudade Ela vem por cima, toda arregada A nossa oficina do japa Vai Ela flexiona 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 Flexiona, tchaca Ela flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Joga a mão pra cima, todo mundo que grita Vai, 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 vai É o bicho, é o bicho, é o bicho Ah, 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 ah Nós já tem outras cartas A ver O japa tá aqui Hoje vai reventar Com ela O bicho tá aí O bicho tá aí Hoje vai reventar Com ela O japa tá aqui Hoje vai reventar Ela flexiona, tchaca Flexiona Ela flexiona Flexiona Ela flexiona Olha, Erika, parabéns, Erika Ela vem por cima, toda arregada A nossa oficina da pravesa Ela vem por cima Ela funciona Ela flexiona Erika Vai, vai, vai Ela flexiona Flexiona, tchaca Flexiona, tchaca Ela flexiona Ela flexiona Tchaca Glória Flexiona Di costas De costas Glória Vai, ¿ Si los aí Vai que flexiona, flexiona Vai carinho, se coça carinho De coça que é de tudo, vai, vai É uma flexionante, flexionante Sucesso, ok? Ah, piscada a mão pra cima, surte pra solteira Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bota a bunda pra mexer, quem eu boto é pra chorar Tem isso, sonho de barraga Bota a bunda pra mexer, cadê meu fundo, me dá pra lançar Vou tirar uma corda aí, vai Paralisa, você tá acima Vai, paralisa, com a bunda no chão Vai, paralisa, com a bunda no chão Vai, paralisa, com a bunda no chão Com a bunda escura, com a bunda segura já Vai, paralisa, com a bunda no chão Vai, paralisa, com a bunda no chão Olha o joelho, olha o joelho e vai Vai, 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 vai Aí, Jair, vai contigo a bruta Ah, 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 ah Bota a bunda pra mexer, vai! Bota a bunda pra mexer, que o bota é pra adorar Bota a bunda pra mexer, que o bota é pra adorar Puxa a paixão na loma e as minhas agressão Vai paralisar, vai paralisar Bota a bunda no chão, o destino da inveja Pra mudarmos é melhor Bota a bunda no chão, vai paralisar Bota a bunda no chão, vai paralisar Atenção gostosa, se prepara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sucesso! Chocamento assim de vida, vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, ó! Caminosas, e agora, hein? Prepara, prepara, prepara! Camichão, 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 camichão! Oh! Hoje a universidade é da rua! Chorada! Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar! Vai! É aí, eu lembro que eu tô com isso! Vamos assistir, cara! Vai! Por favor! Vai! Eu não me enalhar, eu não me enalhar, eu não me enalhar, vai! Eu não me enalhar, eu não me enalhar, eu não me enalhar, eu não me enalhar, eu sou quem não vai ficar! Aquecimento pra ela, pra ela se acabar, o Chapaquita que é nós, é nós! Aquecimento pra ela, eu não se enalhar, o Chapaquita mandando! Só quem se garante agora, hein? Aquecimento pra ela, o Chapaquita mandando! Vamo! Aquecimento pra ela! Vamo! Tô namorando uma proxinuta E eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei Vem, cujarro, paixão, eu vou pra cima, vamos, vem Tô de roda com a proxinuta A equilibrada E eu viajo nela E eu tiro Aonde eu chego Manda lá E eu viajo nela E eu tiro Roses Aonde eu chego Gasto mesmo Direto assim gastar Eu vou te adiantar Vai, 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 vai Aonde eu chego Eu gasto mesmo Direto assim gastar Eu vou te adiantar Vai A chama Aonde eu chego Eu gasto mesmo Direto assim gastar Eu vou te adiantar Eu vou te adiantar Eu vou te adiantar Eu vou te adiantar